Hoje, quero orar por você, para que possa dormir em paz e descansar plenamente sob a proteção de Deus. Senhor, eu venho a Ti agora para pedir que abençoe o sono de cada pessoa que ouve esta oração. Que a noite seja de descanso, livre de qualquer inquietação ou ansiedade. Em nome de Jesus, repreendo toda insônia, toda perturbação que venha roubar o sono e a paz. Que eles possam dormir em segurança, pois o Senhor os guarda e sustenta. A Tua palavra diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Senhor, colocamos nossas vidas sob Tua proteção, confiando em Ti como nosso refúgio e fortaleza. Afasta todo o mal e concede um ambiente de paz. Que anjos estejam ao redor, protegendo cada canto desta casa, para que seja um lugar de repouso abençoado. Pai, que aqueles que estão inquietos ou enfrentando batalhas espirituais encontrem alívio e paz. Dá-lhe sonhos tranquilos, que o Senhor fale a eles mesmo enquanto dormem, trazendo respostas e fortalecendo a fé. Que esta noite seja restauradora, para que acordem renovados e prontos para um novo dia. Em nome de Jesus, oramos para que todo o peso, toda a perturbação e qualquer enfermidade que possa interferir no descanso sejam retirados. Que esta casa seja cheia da Tua presença, trazendo paz e segurança. Que o Senhor sustente cada um durante a noite, e que possam experimentar o descanso que vem do Senhor. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que esta palavra e esta oração te fortaleçam e tragam paz ao seu coração. Confie que o Senhor está com você, guardando cada detalhe, protegendo sua vida e sua família. Enquanto você descansa, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, trazendo tranquilidade e segurança. Durma em paz, sabendo que Deus é o seu refúgio e fortaleza, aquele que nunca falha. Amanhã será um novo dia, cheio de bênçãos e renovação, pois o Senhor está ao seu lado. Que a paz do Altíssimo inunde sua vida e que você desperte renovado e fortalecido. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.